Mistério no sol nascente, segurança de creche some e carro dele em contrato queimado. Daniel Douglas Rodrigues trocou mensagens com a diretora da creche antes de sumir e revelou estar com muito medo. Ouça. Esse vídeo que eu te mandei agora aí, ó, recebi o plantão aqui agora, os caras colou aqui no portão e me ameaçaram aqui achando que eu era o outro vigia desse dia aí agora. Agora eu tô aqui, né? No meio do fogo cruzado por causa dos outros, né? Agora eu tô aqui dentro do carro intocado, os caras ameaçaram por lá pra dentro da creche, confusão dos outros, hein, velho? Essas mensagens intrigam a polícia que ainda investiga o caso. Ninguém foi preso e Daniel ainda não apareceu. Quem tem mais detalhes é Ariane Bittencourt. Boa noite, Ariane. Seja bem-vinda ao Cidade. Oi, Henrique. Boa noite a você e a todos. Muito obrigada, viu? Pois é, o Daniel tá desaparecido desde o último domingo. Era por volta das seis horas da tarde quando ele entrou em contato com a namorada dele, dizendo que sairia da creche onde trabalha, no sol nascente, que já estava indo pra casa, na região do recanto das Emas. Ele demorou muito, Henrique, e desde então desapareceu. A namorada e a família tentaram por diversas vezes fazer contato com ele pelo telefone, mas o aparelho já apareceu sem sinal instantes depois desse último contato e ele não foi mais visto desde então, Henrique. Dois dias depois, o carro dele foi encontrado queimado em um lixão ali na região do sol nascente, o que acendeu um sinal de alerta ainda maior para as autoridades e também para a família do Daniel. Vale lembrar que o Daniel é o seguinte, Henrique, ele mora na região do recanto das Emas. Segundo a família, é um homem muito trabalhador que vive praticamente da casa para o trabalho, inclusive ele não parava ou não para no trabalho na creche, mas concilia essa ocupação com a função de instalador de forros de PVC. Então, até mesmo nas horas vagas, ele está trabalhando, fazendo o possível para ajudar no sustento da família, mas infelizmente, desde o último domingo, não há qualquer notícia dele. O Ário, o que chama a atenção é que no áudio que eu acabo de exibir aqui, ele demonstra medo e diz estar numa situação que ele não precisava estar. Isso chama muita atenção, não é? Claro, Henrique. Indica, inclusive, que ele pode saber de algum tipo de confusão em que a outra pessoa, no lugar de quem ele estava, estaria envolvida. Ele diz, sabia que não daria certo, que em algum momento ia dar problema, esse tipo de coisa, não fica claro no áudio a que situação em específico ele está se referindo, mas ele, de fato, deixa claro ali para a pessoa do outro lado que está preocupado e que já previa que uma situação como essa poderia acontecer. Ele também esclarece, viu Henrique, que estava justamente ali no lugar errado, na hora errada, né? Ô, Ário, eu vou te pedir a gentileza de ficar ao meu lado ainda aqui no telão, que agora eu vou conversar com o aparente do Daniel, que está aqui na linha do nosso Cidade Alerta. Aguenta aí um tiquinho, Ário, para eu conversar com ela. Alô, senhora, muito boa noite. Boa noite, Henrique. Senhora, o que a senhora acha que pode ter acontecido? Olha, Henrique, eu oro a Deus para que não tenha acontecido o pior, mas tudo indica, é o pior. Por que a senhora tem esse entendimento de que é o pior? O carro encontrado queimado assusta ainda mais a família, é isso? Sim, porque se ele estivesse bem, mesmo tendo pego o carro e levado, ele tinha entrado em contato. Entendo. Esse áudio que eu acabei de exibir aqui, senhora, onde ele demonstra estar incomodado, estar num lugar onde ele não queria estar, parece que ele está no lugar errado, na hora errada, qual a interpretação da família para esse áudio, para essa mensagem que ele passa para a diretora da creche? Nesse áudio que eu interpretei, que ele estava pedindo socorro. Porque ele sabia que algo de ruim estava para acontecer. Porque ele percebia que o povo estava ali em volta da creche, que ele estava em dificuldade. É esse o entendimento que a senhora tem? Sim. Me diga uma coisa, ele tinha alguma dívida com alguém? A senhora sabe de alguma coisa? Olha, Indique, ele, nesse trabalho, ele não tem muito tempo, porque ele começou a trabalhar como vigilante, porque ele trabalhava num outro colégio, aí ele trabalha fazendo pôr, pvc, e conseguiu esse trabalho, dia sim, dia não, como vigilante. Então, assim, para dizer que ele estava envolvido com alguém, isso aí eu não sei te informar. Agora, parece que ele estava sofrendo ameaças, a senhora confirma isso ou não? Pelo áudio que ele mandou sim, porque ele estava falando que ele estava ameaçando invadir a creche, e que ele estava escondido dentro do carro, sem poder sair. Entendo. E, sem dúvida nenhuma, a notícia do carro encontrado queimado é assustadora, não é? Muito, muito, porque, assim, Henrique, a gente sabe que hoje o amor ao próximo acabou muito. Então, se a pessoa tivesse pego o carro, queimado, entendeu, e largasse ele, ele estava em casa. Entendeu? O carro é bem material, a gente pode trabalhar, comprar outro, mas a vida não. É, eu estou conversando agora aqui no nosso cidade com um aparente do Daniel que pediu para não ser identificada. Por isso, estou chamando ela de senhora e não pelo nome. E a senhora, a família, está confiante que ele possa aparecer a qualquer momento? Vou ser bem sincera para você, eu não quis falar com a mãe dele, mas quando o carro apareceu queimado, as minhas expectativas se acabaram. A senhora teve contato com a polícia, com a delegacia que investiga, não? Eu não tive contato, Henrique, eu tive contato só com a mãe dele e fiquei monitorando o tempo todo para saber, a gente andando, vendo em outros lugares, mandando mensagem para outras pessoas, mas diretamente com a polícia, não. Entendo e, evidente, eu posso imaginar como está a mãe dele, não é? Como é que ela está? Ela está lúcida, está acompanhando tudo, consegue acompanhar tudo ou está fora de si nesse momento? Henrique, a situação da mãe dele é bem, como é que se diz, delicada, porque ela estava se recuperando de uma doença um tempo atrás e logo agora surgiu esse episódio com o filho dela, então a mente dela não está bem. Entendo. Olha, eu quero muito agradecer a participação da senhora aqui no Cidade, vamos segurar na mão de Deus e acreditar e vamos ter esperança de que o Daniel possa aparecer a qualquer momento. O Cidade vai continuar acompanhando atentamente esse caso. Um abraço à senhora e muito obrigado pela gentileza da entrevista. E que Deus abençoe vocês. Amém a todos nós. A todos nós. Gente, eu estou com a Arya aqui ainda, vou conversar um pouquinho com ela, mas sem dúvida nenhuma, o que intriga a todos nós e especialmente a Polícia Civil do Distrito Federal é esse áudio. Onde o Daniel, numa conversa com a diretora da creche, demonstra medo e deixa transparecer que ele está no lugar errado na hora errada. Olha só. Vocês viram? Vai dar B.O., boletim de ocorrência, boletim de ocorrência. Ele sentia medo e preocupação de que ele estava em risco, que ele estava em risco. Ô Arya, isso parece estar bem claro, né? E agora conversando com essa parente do Daniel, fica mais claro. E do medo da família, apreensão da família. E esse medo da família de que as coisas podem terminar em forma de tragédia, não é, Arya? É, Henrique. Olha, ter tido a notícia de que o veículo foi encontrado queimado, certamente foi um baque para essa família. E é óbvio que isso mexe com o psicológico deles e também com o nosso. Isso de nós que acompanhamos esse caso é um sinal um tanto quanto preocupante, né? Agora a polícia continua suas buscas, continua atrás do paradeiro dele. E vale contextualizar aqui para quem nos assiste, que ele mandou esse áudio logo depois de uma situação que aconteceu lá no trabalho dele, quando ele estava em serviço. Aparentemente ele estava ali na portaria fazendo o seu trabalho como vigia, quando foi abordado por um grupo de homens que procuravam o outro vigia dessa creche. Acabaram encontrando o Daniel naquele lugar, por algum motivo, naquele exato momento. Isso acabou gerando uma espécie de discussão, esses homens inclusive cercaram essa creche, o que motivou inclusive o Daniel a chamar a polícia. Naquele domingo ele teve de acionar os policiais militares e acabou ficando meio que enjaulado, né? Preso, encurralado dentro do carro ali do lado de dentro da creche, esperando que esses homens fossem embora. A gente não sabe se ele de fato esperou, de qualquer forma depois o pessoal acabou perseguindo ele, se o estavam esperando em algum lugar, se eram pessoas que de repente o conheciam ou não. A gente não consegue entender e decifrar esses pontos da história nesse momento. Tudo ainda é um grande mistério, né Henrique? Grande mistério. Vamos trabalhar no Disque Denúncia 197. Se você sabe de alguma coisa, eu vou colocar na tela a foto do Daniel. Ajude a polícia nesse trabalho de montar esse quebra-cabeças e solucionar esse caso que intriga todos nós. Disque Denúncia 197. Ao vivasso no Cidade. Ari Bitecu, valeu Ari.